Olho da janela No meu quintal Colocando as roupas Pra secar No meu laral Hoje eu falei Pra serra o sol E o sereno Você é minha vida Meu amor Meu alento Sem negar Eu digo que eu te amo Sem pensar Eu digo que eu te quero Sem negar Eu digo que eu te amo Sem negar Sem negar Eu digo que eu te quero Olho da janela e você vem Trazendo meu café O sol vai nascendo Vou subir a serra a pé Vou olhar lá de cima Você no meu quintal Colocando as roupas Pra secar No meu varal No meu varal Hoje eu falei Pra serra o sol E o sereno Você é minha vida Meu amor Meu alento Sem negar Eu digo que eu te amo Te amo Sem pensar Eu digo que eu te quero Eu digo que eu te quero E eu te amo